Corre a bora? Sorteio? Oi? Corre a bora? Na pegada? Já comeu, galera? Na pegada? Vamos na pegada. Já? Vamos na pegada. Gostou, gostou? É brincadeira, rapaziada. Vai ter sorteio não, cara. Que isso? Você tá arrastando a minha live, é isso? Não, pô. Ok, que isso? Jail, streama, Jail. Eu streamo, mano. Todo dia, cara. Não, abre o Discord aí, pô, pra ouvir o game. Ah, tá. Foi mal. Tu tá sorteando o quê? Um setup pra galera? Galera, o Jail vai sortear um setupzinho. É, porque eu falei que quando eu tive... É mentira, pô. Decidi agora aqui, mano. Mas aí eu falei um valor muito alto, né, mano? Trolei. Tu ficou fudido? Não, avisei já, mano. Tipo, não deu nem 30 segundos pra dizer... Ah, pá, dei esperança pra ninguém. Vai denunciar por quê? Denuncia não. Pô, mas eu pensei em fazer um sorteio, pô. Pensei em fazer um sorteio. Eu quero. Na real vai ter sorteio, mano. Bora, na pegada aqui, rapaziada. Bora, bora. Mas tu viu que foi porque o Maruco pagou o latão, né, pessoal? Pô, o latão muda tudo, mano. Caralho. Eu concordo, mas se tu depender do latão sempre... Fudeu, né, mano? É Naut de novo? O que a gente tem nessa pula, tirando o Naut? Caralho, tem muita coisa, pô. Tem muita coisa? Onde prova, então? Cara, olha lá ele. Que papinho. Cara, não tem como, mano. Esse projeto não tem como, Diego. Ué, que isso, mano? Pô, mano, tu não tem seriedade, fiado. Tu joga um joguinho bem. Que isso? Depois dessa última partida... Eu tenho um trash. Trash é só. Eu comprei ainda. Nunca joguei de trash. Tá. Qual que é o seu segundo melhor sup, então, que a gente pode trabalhar? Leona, Soraka. O que que tu joga, então? Pega aí. Porque Naut já foi muito, já, né? Essa foi a segunda de Naut. Tu quer o quê? A Sorakinha, mano? Tu escolhe. O que tu tiver se sentindo confortável. Pô, um Dinho Leona, hein, mano? Vai ter. Do meu jeitinho, eu posso fazer mesmo mesmo, mano? Do seu jeito, do seu jeito, mano. Pô, obrigado. Mano, eu gosto muito quando você me dá essa liberdade, tá ligado? Pô, caralho, aí tu só... Pá, não, isso aqui não, geral. Tu podia ter feito isso aqui, pá. Porra, caralho, perfeito, pessoal. Tu já consegue... Tu consegue sentir que tá um player diferente há três horas atrás? Pô, sou diferente. Mas já falei pro meu pai. Meu pai tá vendo a live, mano. Tu acredita? Sério mesmo? Meu pai tá vendo a live. Olha esse cara, mano. Tô falando sério, mano. Quer ver? Tu pegou o mic dele, pô. Não, ele tá vendo pelo celular, né, cara? Ele tá vendo pelo celular. Casa caiu. Ah, mano, agora ele acreditou. Ele sabe que tu é bom no jogo? Não, eu falei que tô jogando com o cara bom. Ele tá aqui por causa do cara bom, pô. Mas ele sabe que tu é bom também, que tu tem futuro. Que isso é importante, mano. Não, sabe o que meu pai fica mandando eu passar na live? Meu pai, porque não é o meu pai, acho que isso aqui é YouTube, não é a Twitch, tá ligado? Aí ele fica pedindo pra gente, porque você não bota como botar a guerra na Rússia lá pro povo ver. Como que? A guerra na Rússia. Como assim, a guerra na Rússia? É, porque ele acha que é um canal do YouTube. Ele vai lá digitar a guerra na Rússia e vai achar eu, tá ligado? Ligou? Esse é meu pai, mano. Não tô mentindo, mano. Aí ele fica falando... Esse é o jeito dele apoiar, tá ligado? Aham. Não, bota de férias. Qualquer um bagulho que o povo quer ver aí... Ele não tá streamando. Fala, fala. Ele é esse bagulho. Martinho Lutero. Tá ligado? Reforma Calvinista. Ah, como é que se fala hebreu? Ele é esse bagulho, mano. E ele queria tudo nesse conteúdo que ele tem mais interesse do que games. Não, ele fala assim... Geral, por que você não abre o seu conteúdo para todo? Eu falei, tá bom, pai. O que o senhor quer ver? Eu quero ver no meu celular você falando sobre a Guerra Fria. Falei, mas pai, não é um vídeo que eu deixo lá e você acha que quando eu tiver online... Mas por que tu não solta um aulão na Twitch de Guerra Fria? Tu pode? Ah, pô. Você se dedicou 10 anos para poder estar me ensinando agora o LOL, correto? Sim. Eu não me dediquei 10 anos de história, pô. Presente, mano. Mas tu não precisa se dedicar 10 anos para falar sobre... Para as mulheres não, mas para vocês sim, pô. Ah, esse cara... É, eu já te falei, tem que saber um pouquinho. Não, foquei aqui, rapaziada, parou. Acabou, começou o jogo. Tem gracinha aqui, ó. Outro player de novo. Leona já é um pouquinho mais difícil, já é um pouquinho mais difícil. Rapaziada, as músicas vão tocar e depois que eu acabar a olhinha do professor aqui... Ah, não sabe. Não, eu não consigo jogar, ouvir música e ouvir a banda do Pion. Jogar, falar e ouvir música é tipo... Caralho, calma aí. Caralho, tá rodando a hashtag NBA Finals? Quem ganha hoje, o Diego? Tu acha? Caralho, hoje é um 3x2, mano. Tu acha que Hit leva hoje? Aham. Caralho, o Devers não perde em casa, acabou a série hoje. Como assim, do nada isso? Ó, ó, tô invadindo aí, tô invadindo aí. Estunei, estunei. Sólido. NBA Finals, não vou curto. Coé, Absol, pede para o Jail me arrumar uma RAM. Queimei as duas de oito que eu tinha. E aí, Jail? Pô, é DDR3 ou DDR4, mano? E aí, Rafael? Dá o papo, mano. Qual DDR? Vai aqui, filho! Ah, vai fazer sozinho, né? Tá, perda. Que porra é essa? É DDR3, não vou ajudar, não. DDR3 ou DDR4, o que for. Se for DDR3, eu tenho um 3 de 4GB aqui em casa sobrando. Se for DDR3. Aham. Mas aí tem que dar sub, pô. Tu deu upgrade nas tuas, então, DDR4 agora? Como é que é? Eu troquei tudo, Absol, não tem nada do outro aqui. Tirei, troquei. Vendi o outro e comprei outro computador, entendeu? Aham. Foi isso que aconteceu. Tá sentindo bastante diferença? Pô, tô streamando aqui, né, cara? Pô, no Discord e na Twitch. Caralho! E antes ficava ruimzão, né, a qualidade olhando. Mano, antes eu tinha que deixar, tipo assim, o chat e o Chrome tá aberto. Antes eu deixava o chat no próprio OBS, tá ligado? Aham. O bagulho do OBS. Pô, fora que eu posso jogar jogos sem celular, né? Quando eu me estresso muito, eu vou lá, pô. Tento zerar GTA, desisto. Joga um Valorant, relaxo, meck. Mano, foca na lane, Jim. Eu tô falando sério. Focadinho, focadinho. O que ele tá fazendo, Jim? Pera, ele não tomou o hit do Riminha. Eu fui frisar pra ele aqui, ó. Aham, maneiro. Ó, ó, ó. Ó, ele na série. Ignite nela. Vai retando, vai retando. Tu vai ter Q. Q. Fechou. Beleza. E? E nele mesmo. Nele mesmo, o que? Ai. Pô, gostei desse Jim, mano. Porra, deixa aí, filho. Tu viu como tua lane já tá mais sólida, mano? Tá acertando mais skill, seu time tá melhor. Não cancelando mais seu ataque básico. Tava nervoso, Absolut. Tu acredita? Não, agora tá soltinho. Puxa, puxa isso. Puxa, fui isso. Cuidado com o gank, Jiel. Show de bola. Ah, acertou meu nome, porra. Aí, tá vendo? É Jail, mano. Não é. Tu sabe que não é. Pô, Jail é mais clean que Jiel, mano. Tu sabe. Não é Jiel. É muito limpo. Sai, mano. Só, tipo assim, soa maneiro quando tu... Pô, Jiel, mano. Jail. Nossa, Jail é muito maneiro. Não é porque tu é metido a gringo, porra. Não é? Como é assim, metido a gringo, mano? É Jail, mano. É falar inglês no Brasil, pô. Não tá nem na entrevista da empresa. Mas isso não é inglês, mano. Isso é Jail, mano. Não, Jail no Brasil não é. Não tem JH aí, pô. Não tem JH, é Y. Não tem nada disso. Eles deram bem, mano. Nós temos que dar bem. Nós temos que puxar isso aqui, hein. Vocês upam quatro primeiros, Jail. Obrigado. Caralho, maneiro, Jail. É, porra. Olha, calma. Q nele, Q nele. Vai saindo. W, liga o W, liga o W, liga o W. Liga o W. E tá ela, Q nela, Q nela, Q nela, Q nela. Q nela. Errei o quê? Eu vi que você rouquou. Ah, eu tentei dar o N. Eu vi, meu Deus, eu vi. Oi, mãe. Não, porque o Q é meio difícil de acertar. Tá de boa. Ué, ela tava do lado. A guarda da cachoeira, a guarda da cachoeira que eu te ensinei. Caralho, difícil. Não é, a guarda da cachoeira, pedrinha. Não dá. Beleza, beleza, beleza. Aí, aí. Tu viu? Tu consegue as coisas, mano. Caralho, tu é bom, hein, pessoal? Tu é um bom professor, mané. Caralho. Tu é bom, tu é bom. Joga esse Ezinho, mano. Pô, a gente tá sem menos idem, mano. Não tá? Não tá. Tem pote. Sem vida. Pô, o Kha'Zix tá vindo aqui. Se o Kha'Zix quiser... Puxa isso da B, talvez. Tu acha sólido? Sim. Mas tem que crachar, não tem? Tem. Ele não vai querer. Cara, tu viu? Tu percebeu o que tu fez? Tu foi trocar de conta e logou na minha. Tá fácil, pô. Era culpa minha. É, 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 é. É, é. Pô, aí. Pô, viado. Na listar? Vai, beleza. Bate nele mesmo. O que? O que, Nazário? Ó, beleza. É isso que a gente vai ver quando eu amassar seu crânio. Zere mesmo, zere mesmo. E nela, e nela, e nela, e nela. O que? Beleza, beleza. Vive isso. O que? Ai, acabou a mão lá. Ai. Tá sólido, mano. Ó, baita eles, baita eles. Knock, 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 knock. O que? O que? Caraca, mano. Não, o que? Não, o que? Calma, Bissol, calma, Bissol. Tá vendo? Beleza, não, tô sólido, tô sólido, tô sólido. Aquele mesmo esqueminha, mano. Tipo, a mecânica não vai ser a do mestre, no primeiro dia, pô. Ah, não, papo reto, papo reto. Mas, pô, as ideias estão sim, não. Já tá mudando o mental. Mano, tu não rusha a bota, não. Estressado, mano. Querendo o jogo, querendo o jogo. Então, a de mobility? Quer de mobility? Cara, não, pode ser a bota 1, mano. A bota 1 e HP. Aquele bagulho de HP. Ih, sólido, sólido, mano. Potezinho, potezinho, que tu troca muito? Ah, não. Ah lá, não comprei, ó. Sai da voz de logo, mano. Não tá comprando, mano. Que isso? Mano, cara, tu demorou tanto pra comprar o pote, que tu ganhou gold pra comprar outro pote, mano. Tem noção disso? Não pode. Não pode ser assim. Com gold e sobrando o pau, tu ir. Tá bom, tô entendendo. Tá, desculpa. Não. Pô, mano. É diferente, pô. Não sabia que esses segundos eram tão preciosos na League of the Games. Ah, sim, são, Jail. Não sabia. Não sabia pra mim, não tinha diferença, mano. Ó. Ó o Dean jogando, mano. Ó o Dean jogando, Jail. Ó o Dean jogando, mano. Não, é o Smurf. Quando joga um Dean assim, sei lá que é Smurf. E esses Dean não sabe jogar aqui, não. Já conheço. Já não quero mais ganhar. O cara aí, mano, tá apanando aqui o dos outros. Por que tu tem dois pontos no Q e dois no E? Hã? Por que tu tem dois pontos no E e dois no Q? Fiquei nervoso. Vai me dão, vai me dão. Pinga pro Gragas. Você quer criar? Tá dando o B, tá dando o B. Maneiro, maneiro esse ping. Ajuda ele. Ajuda ele. Ai. Mentira, tá. Mano, tu tem que focar o W, viado. Eu não foco o W, não. Eu foco ele toda hora. Não, tem que focar o W. Ó, quem é? Quem é nele? Quem é nele? Está colando nele. Que? Não. Ah, beleza. E? Quem é nele? Mora, desgraça. W? Ai, tomei. Kironok. Kironok. Beleza. Estunei, estunei, estunei. Ei, foca o W, você fica mais tanque, mano. Pô, a Graça é teia toda hora pra ir nos caras, né, não? O é? A Cal é o W? A Cal é o W. Beleza. Pô, eu gosto do Ezinho. O Kododo é altão. Mas o W deixa você bem tanque, mano. É muito sólido pras trocas. E nós vai aqui, mano. Isso aí, olha. Caralho. Morreu. Caralho! É Smurf. É Smurf. É Smurf. Tu sabe de longe, né? Como é isso? Mano, um dinho aqui, o dinho tem quatro balas, um dinho desse aqui tem uma, e olha lá. Ai, ai. Conheço. Tá estranho. Beleza. Obrigado, mano. Graças a Deus você ganhou no meu time, mano. Obrigado. Trabalha essa pink, trabalha essas wards. Ah, eu tô, eu tô ela, eu tô ela, eu tô ela, eu tô ela. Tá sozinha. No talento. É mesmo? Caralho. Ah, pre... Desviou de tudo. Ah. Tá de script também essa desgraça, pô. Oi, mano. Desculpa. Fala abaixo, G.I. É o Pelo Amor de Deus. G.I.O. Calibra esse último, mano. Foi o primeiro, foi o primeiro. Beleza, beleza. Ó, ó. Num knock, num knock. Num knock. Ai. Nossa, roubaram o direito. Nossa, deu merda, mano. Pô, tu desfocou, hein, mano. Desfoquei não, mano. Não era pra ir nesse drag assim, não. Puts, caralho. Que limite que tu deu. Fudeu, ela tá sem clinch ainda, mano. Ah? Vai voltar, ela vai voltar. Ah, eu não entendi. Mas não é pra ela. O porra é, você tá fazendo? Então, acho que buga aqui o bagulho no OBS. O Law sai do... Sai do modo janela sozinho. Se tu não deixar o likezinho, vai dar B.O., mano. Deixa o likezinho, compartilha com seus amigos. Já joga a ordem, já. Tu acha que o professor tá te derretendo? Não, 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 tá tranquilo. Não, não, tá tranquilo. Cara... Ele não tá solo, não, esse cara aí? Não, olha. Vai, sobe mid, sobe mid, sobe mid. A gente não morre, não. Acho que não. Eles matam, eles matam, eles matam, eles matam. Não, calma, calma, calma. Voltei, voltei. Já beitei, já beitei. Tu pinca aí, essa bocha? Tu consegue acertar... Não, não. É, pode ser acertado. Tu consegue acertar um ulticalibradinho? Ai. Uta ela mesmo, que é nela. Não. W, liga o W, W, deixa você a tanque. Que é nela, que é nela. E corre, que é nela e corre. É, é que é nela. É, que é nela, 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 nela. Boa, Jail! W, 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 W. Clean, mano. Muito clean, Jail. Muito clean, mano. Muito clean, viado. Pô, esse jogo... Essa troca tu jogou que não dá, é muito, viado. É, sem sacanagem. Sem zoar, mano. Se sair naquele bagulho lá do rank... LoL dele, rank dele. De quem foi essa play aqui? Tu ia colocar Diamond nessa play, mano? Sim. Eu ia. Para, para. Para. O que é rank dele, mano? Ele nunca jogou, não. O bagulho, mano, é só de LoL. Tipo, o cara mostra uma playzinha lá e você diz qual é o elo. Para tentar dizer qual é o elo. E aí, se mostrasse essa play, eu era Diamond, não? Oi. Cara, tu tem um ponto em cada skill. Dois pontos em cada skill. Eu decidi o palo da W que tu montava. É, esse tab você tem que usar mais. Você tem que usar mais, mano. Pô, eu gosto de tu ir no top, hein, mano? Arrancando o ar de caralho. Caralho. Vai mid, vai mid, vai mid. Vai mid, vai mid. Tu tem, tu tem flash E. Ó, vai por trás mesmo, por trás mesmo, por trás mesmo. Postura de dive. Postura de dive. Postura de dive, jail. Flash E eu quero, flash E eu quero. Flash E que é útil. Uuuh! Beleza, beleza. Não, não, a galera não quer, a galera não quer, a galera não quer. A galera não quer. Bom flash, mano. Desvia. Caralho! Mano. Tu tá melhor, tu tá melhor. Tu tá melhor. Não, a play, a play deu merda, mas tu tá melhor mecanicamente. Tu tá mais confiável mecanicamente. Não entendi porque o Kha'Zix não quis ir, mano. Foda é isso, né? A galera desse ano é meio... Sei, mano. Bom W. Cuidado, cuidado, jail. Ele não pega nem a... Aqui, ó. O e-vizinho toda dele aqui, ele não quis, ó. Pô, tá maluco. Eita, tem pesão, tem pesão no Gragas. Aham. Togar a gomeuzinho, ó. Fechou orelha? Será que essa porra é meio a 1? Ah, porque... Tipo, é muito difícil chegar nos caras. Tipo, o Nocturne vai voltar no meu ADC. Aí, pra gente fugir mais rápido, né, não? Ah, sólido o pensamento. Mas que não é isso aí, não. É, geralmente eu faço o celular e o produto só é multável, mano. Mas só por causa desse... Ó, ó, vocês não matam, não? Aquele UTIzinho que só você sabe. Calibrado. Ai! Bum! Ezinho. Giel. Move a câmera. Sólido, Giel. Sólido, mano. Sólido. Pô, essa Leona também é com o Naldi, viado. Não, o Naldi é bom também. O Naldi tem esse nível todo também, mas tu é mais decisivo que essa Leona, mano. Tu cria mais. Pota? Pota? As duas potes? É. Ai! Tava no lugar errado, tava no lugar errado. Não, de boa. Ah, tem drive. Vou pra cá. Ah, tem gente aqui. Gente! Pô, tu deu o que no award? Não. Não pega? Não pega? Acho que pega, hein, mano. E nela! Ai! Pô, os caras tavam dormindo nesse mid aqui, cara. Mostrei os caras. Troca, troca tricks também. Vou trocar, vou trocar. Os caras não vêm. Pô, acho que a gente tá um pouco melted pra hoje, não, mano. Cheio? Pô, aí. Eles tão um pouco melted talvez, mano? Pô, meu time tá... Aí, o Gragas aqui. Meu Deus. Tá vendo as coisas meio depois, né, mano? Meio depois. Meio estranho. Ah. Caralho. Ah, cheiro de cerveja, mano. Ai, 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 ai. Giel, Giel. Pô, tá vendo a... Mas você tá vendo a evolução, mano? Aham. Não, tá jogando bem melhor, mano. Tá mais consciente também. Qual que é o seu foco pra esse jogo? O que que você tem que fazer nas teamfights? Nessa partida? Nessa partida. Pô, mano. Eu não quero ficar indo nesse... Nesse Oric não, tá ligado? Mas eu quero ficar lá do Jim Pessaute do Nocturne. Ou se os caras estiverem sozinhos, tentar guardar longe aqui pra ver de onde ele vem. Mas eu não posso ir lá sozinho. Aí o Cazix tem que vir comigo. Ó, ó. Tão Nash, tão Nash. Nem tem Nash. Ó, o Dão, o Dão. Não predicte, sem E. Sem E. Que isso? Guarda aí. Ele tá com a lente, tô esperando. É, qual... Uchzinha? Tu tem flecha? Tu flecha, tu flecha. Pô, cleanzinho, velho. Dessa churera quando o Nocturne, mano. Cadê o Gragas pra eles lutar, né? Bota, bota, G.O. Cadê o Gragas pra eles lutar, né? Bota, bota, G.O. Cara, eu adoro que do nada tu solta essa, G.O. Tu não fala nada, tu tá tipo, não, que a gente vai, a gente guarda aqui, dá pra proteger o Dinho Cachuré, mas do nada tu, pô, acho que acabou. Não dá, mano. E o fã de que tu não tá errado. Mano, é o seguinte, é o seguinte, eu acho que a gente tem que jogar menos jogos no projeto. Tipo, acho que três, eu acho, pro dia, acho que é sólido. Bota as fé? Não, não, três jogos de coach, depois se você quiser ficar jogando, beleza, mas três jogos tipo assim, porque eu entendo que pra tu ficar, mano, sacou, jogando com alguém falando, ainda é algo novo, tá ligado? Pra tu assimilar, não adianta tu jogar um bilhão de jogo derretido, eu quero tu bem, eu quero tu mano, tá ligado? No nível. É, três jogos de coach, os outros tu aplica o que tu aprendeu nesses três, mano. Eu não vou desistir de você, Dinho, mano, tu vai ser um dos projetos mais incríveis, mano. Tu vai chegar a Diamond, Mestre, tu vai ser Rayella ainda, mano. A partir de quando é Rayella? Ah, um Raymaster, diria. Ah, desconcentrei. Que isso, cara? Pô, teu pai tá assistindo, viado. O que que é o Raymaster? O que que é o Raymaster, mano? O Kha'Zix sai embaixo, não tem porque ir pro barulho não, o Kha'Zix sai aqui, ó, mano, melhor pegar a visão logo do drag aqui, ó, suave. Hein? O que que é o Raymaster? O Raymaster é o alto escalão do Mestre, né? São ali de 500 a 650 pontos. De 500 a 650 pontos. Cara, por que você tava guardando o Drake se os caras tão barulho? Porque meu jungle tá aqui embaixo, ué. Que se foda ter o jungle, mano? Quem tem dead ward? É ele que tem dead ward? Mano, mas ele já tava aqui embaixo. Fizeram o barulho, Dinho! Você não tá me ouvindo, cara. Eu tô te ouvindo, mas tu tá no lugar errado, na hora errada. Eu falei, mano, os caras já vão fazer o barulho, mano. E tipo assim, meu jungle tava farmando aqui, ó. Mas tu pode ir lá guardar sozinho, tu precisa dele pra ir lá guardar? Corre, corre, corre! Você não quer saber o que eles estavam fazendo? Mano, a gente precisa trabalhar o teu micro, mano. Não! Quer jogar de câmera presa? Tu acha que tu joga melhor? Não, eu quero jogar de câmera soltão. Tem que aprender, né, mano? É isso. Aí tu tá com a mentalidade, mano. Tu vai dar certo, Jail. Tu vai dar certo, mano. Tu vira? Ó, putzinha? Clean. Desvia? Clean. Beleza, beleza. Tem mais play. Tá, agora responde, pessoal. Se eu pegar um diamante 1, já tô raielo? Cara, não. Mas é uma tremenda evolução, mano. Tu diamante 1, acho que... Porra, seria incrível. Mestre. Mestre 200 pontos. Já é raielo? Claro, não. Mas tu já cai na minha kill, já. Então tu tá admitindo que tu não é raielo? Não, tu cai na minha kill, mas eu sou rai master, né? Por exemplo, um mestre 200 pontos hoje, ele cai com o mestre, mas ele não cai com o GM tchau. Um mestre 600 pontos, 500 pontos, ele cai com o GM tchau. Tu vê a diferença? G.L. Entendi. Entendi, entendi. Tava no meio da confusão aqui, pô. Tá bom. Certo. Ah, acho que acabou, né, mano? Acho que acabou. Porque eu senti que tu aprendeu e evoluiu hoje. Isso já me deixa tranquilo. Não é sobre ela, mano. É sobre tu jogar melhor. É sobre os teus conceitos melhorarem. Sobre os teus fundamentos melhorarem. E eu sinto que tu já tá um pouco melhor, mano. Tô à vontade, tô à vontade. Tu sente? Não, eu falo sério mesmo. Porque se tu sentir que não tá mudando nada, mano, não tem jeito que a gente fazer todo esse projeto, né? Jail? Oi. Tô entendendo. Faz bonito, teu pai tá assistindo, faz bonito. Boa, bom quê? Tu consegue resetar o ataque básico com o quê? Cê sabe, né? Tipo, cê dá hit que hit. É mesmo? Repete. Tu consegue resetar o seu ataque básico. Ao invés de cê dar, tipo, hit. Aí esperar um tempão e dar outro hit. Cê dá hit que hit. Vai rapidão. Eu tenho que dar outro ataque? Depois eu dou o quê? Depois eu dou outro ataque, é isso? Isso. Tu reseta ele. Quando o cara botar o ar, cê dá hit que hit e quebra. Manero, hein? Aham. São esses detalhezinhos, mano. Essa bomba que pode mudar, mano. Caralho, deu uma leve derretida, mano. Aí, ó. Cai prata 4 no MD10. Eu dei uma leve derretidinha, mano. Derreteu mesmo, só? Não, pouca coisa. Tipo, sério mesmo? Pouca coisa. Sério? Que isso? Pouca coisa. Pô, muitos joguinhos de LOL, né, mano? É, não é? Muitos joguinhos de LOL. Eita, caralho. Alô? Alô? Muitos joguinhos de LOL, mano. É, há muito tempo, né, Absolut? Galera, a gente vai... Ah, não. Vou não, Ju, cara. A gente vai continuar o projeto amanhã, mano. Né? Agora eu vou com a assinagemzinha bem de boa. Obrigado, Absolut. Viado, é nóis, mano. Mas, tipo... Joga uns gamezinhos, mano. Pra aquecer antes. Pra fazer na pegada. Pô, quando... Então... Eu não sabia que o projeto ia começar. Tu sabia? Eu te avisei que a gente ia fazer segunda, mano. Avisou onde? Pô, avisei no Duca. A gente jogou. Eu falei, mano, se prepara. Segunda vai rolar. Segunda vai rolar. Eu te agradeci. Aí tu me respondeu no Instagram. Aí tu ficou na dúvida. Aí eu fiquei na dúvida também, mano. Não, eu fiquei na dúvida porque achei que ia rolar uma reunião. Mas, mano, tamo junto, fiado. Eu quero tua evolução, mano. Sabe qual é o que é o pico? Que, tipo assim, mesmo tu fidando ou não, eu vejo um futuro na tua gameplay. Bota fé? Eu prefiro tu, um cara aí que é bronze, mas um cara que eu vejo futuro e esforçado do que, mano, um cara ali, pô, platina, diamond, só que eu olho e falo, pô, não, cara, não tem jeito. Tu enxerga isso? É assim, mano? Mano, eu vejo... Não, é, mano. É. Tu quer, tá ligado? Eu sei que tu quer. Pra caralho, mano. Pra caralho. Tu me inspira, mano. Vambora, amanhã tamo de volta, mano. Não give or não. Então amanhã, quando eu abrir a live, já vou pegar... É. Começar a ligar na pegada, então. Beleza, mas, tipo, não derrete. Eu quero tudo... Tu não pode ter derretido aqui, tá? Aham. É isso. Tá maluco, cara. Mentor inabalável. É nóis. Mano, eu vou de castinagem agora, viado. É nóis. Obrigado. Tamo, João. Boa noite. Galera, eu vou gambling agora, mano. Eu vou gambling. E é nóis. Amanhã vai ter mais lozinho coach com ele.